Fala pessoas Gui aqui, sejam muito bem-vindos, gente, ao campo culminado, um episódio que eu já tô aqui pra vocês, vocês gostaram demais, então tô trazendo aqui, só que hoje estamos aqui com o tema de Fortnite vs. Free Fire, pra quem, pra quem, pra quem, pra quem vai defender aqui, quem vai vencer aqui, quero ver, mas pra isso, né, de tirar o time, eu tô, sei que é o Pedro, quer dizer, Fortnite, já fala, isso, vai cair, vai cair, vai cair, tô aqui com o Benzague, oi, Gui, eu quero ser o azul, na verdade, eu quero ser qualquer um mesmo, eu quero que, qualquer um mesmo, Pedro, hein? Ah, entendi, e tô aqui com a pessoa ilustre, é o Zex. E aí, como vocês estão? O bom do Skype é que buga a voz, né? Não, o melhor dele é que, tipo assim, quando ele foi escrever o nome dele, a mão dele tava tremula, lá, lá, mas uns, 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 uns. Apertou shift e tirou shift, apertou shift e tirou shift, parabéns, mas ó, vou tirar shift. Ah, Pedro, show de bola, hein? É, então, sou Free Fire. Vai, 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 pode ir, Pedro. E o Zex vai ser Free Fire versus o Maze e o Pedro de Fortnite. Eu acho que não vai caber aqui, não vai caber aqui. Pronto, gente, agora que todo mundo sabe, vai conversar trabalhando, vocês estão prontos aí do outro lado? Eu já peguei meus itens, já, velho. Eu também já peguei meus itens. Então, já pode devolver pro baú, porque eu não deixei. Ah, é? Você é irmão de mim? Aqui é Fortnite, meu querido, eu vou construir na tua cara pra você aprender. Ai, que não dá pra dar barra aqui, eu ia dar barra aqui na outra cara. Guilherme, ele acha que vai ganhar. Você tá achando que é quem, Guilherme? Então, gente, tem uma atualização pra vocês que, nesse episódio, né, os eles não participaram, as minas hoje, dessa vez, vão ser camufladas. Então, eu vou dar um tempinho pra vocês colocarem suas minas, tá? Vá à vontade, esconder onde vocês quiserem. Vai até sair mesmo, se funciona mesmo. Não, não vou testar, sai fora, pretesto você, que vai aguentar a explosão. Eu já tô colocando aqui um monte, ó, tô fazendo uma linha aqui. Vou colocar desse lado enquanto você coloca desse, vai. Tô fazendo uma linha. Ai! É, funciona, funciona, funciona. Vocês veem, hoje eu vou ganhar muito, né, gente? Hoje eu vou ganhar muito. Eu só queria testar pra ver se tá funcionando. Seu time é muito bom, né? Nossa, eu tô gostando aqui do Free Fire, ele vai representar hoje aqui, né? Mara, né? Gente, ele fez uma cratera aqui já. Ele tem uma cratera aqui já. É muito grande a explosão? É, ele faz um buraco, tipo você pisando no chão. O Pedro, o tempo? Oi. O que? Lembra os lugares... Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Ah, tô colocando é ator, meu filho. Tá, tá. Você pode pegar de novo, você pegou os nítulos de novo? Já peguei, já peguei. Já peguei, já peguei. Meu Deus, eu tô com muito medo. Então, Zé, não coloque em cima. Ele explode, ele explode. Deixa aí. Você colocou errado, já deixa, entendeu? Então, Zé, 3, 2... Ui, tá valendo. Eu não sei, eu acho, qual que é o negócio? Eu também não sei. Quem já levou o dano aí? Oi, Pedro. Eu não tô vendo que você é daqui. Oi, Pedro. O Guilherme me vê, mas eu não vejo o Guilherme. Ai, que pena. Ai, Pedro, eu tô com muito medo. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou ficar do seu lado aqui. Ai, como é que eu errei? Ai, eu... Nossa, é muito ruim essa visão. Ela fica mexendo. Caraca, onde ela tá? Eu acho que eu não peguei bala. Morre, Pedro, que raiva. Gente, não morre. Ai, ela tá me dando. Ferrou. Caraca, eu peguei bala. Demorou a bala vir aí. Demorou a chegar e tá com delay. Pera aí. Um dia de delay. Aqui. Aqui. Ai, filho da mãe! Ai, cara! Ai, que ódio, gente. Mano, eu não sei os qualquer um dos negócios. Ai, que pena. Ai, que pena de galinha. Oxi! Como que recarrega? É R? É R. Gente, hoje nós vai ganhar. Hoje a gente vai ganhar, relaxa. Hoje a gente vai ganhar muito. Vocês estão ferrados. Tô com o Zex no meu time. É só a vitória. Não vai ter igual aqui, né? Ai, eu preciso de pegar bloco. Eu acho que vai ganhar. É só o Pedro. Eu não acho, na verdade. Eu não consigo atirar. Vamos, vamos, vamos. Ô, querido Zex, avisar onde você colocou assim de vez em quando as minas é bom, sabe? Pra eu não explodir. Era lá do outro lado, não era desse. Ô, Pedro, toma cuidado com essas minas aí. Calma lá, calma lá. Meu Deus. Cadê? Eu preciso de bala. Olha o cara com o outro lado de todos os baús aí. Você aperta todos os hin. Pedro, tá vindo? Ali no canto. Ó, Zex, ali no canto tem, tá? Tá, beleza. Eu vou ficar mais aqui. Me ajuda, Pedro. Calma. Nossa, quer atirar de 12 de longe? Você sabe jogar. Ai, ai, quem tá me atindo? Ô, Pedro, sei noção. Não. Ai. Ô, o amador deles é melhor que a gente. Ai, não se embala. Não. Filho da mãe. Vem. Ai, cara. Ai, vou... Caraca. Aqui, tô recarregando. Ô, gente, nada de spawn kill, viu? Ah. Olha o Zex, olha o Zex. Não, pera aí. Aqui? Peguei um, peguei um. Boa, aê. Oi. Aê. Então, gente, o minério desapareceu aqui, entendeu? Lá vai o Pedro. Explode pra aqui, pra cá, pra lá. Cala a boca, cala a boca. Porque eu vou aqui, entendeu? É, pegar esse negócio aí. Uhum. Não vai. Volta aqui. Ai! Ah, gente... Não, Gui. Esse campo minado também... Descamufla as minas, viu? Porque tá complicado a situação. Eu tô me morrendo. Não. Me morrendo. Sai, 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 Pedro. Tá ruim, hein, Gui. Tá ruim, Gui. Morrendo aí. Como é que é? Tá ruim, hein. Tá morrendo direto. O, 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 os humilhados serão insultados. Já vou falar esse tipo de coisa. Não! Ajuda! Não! Morre! Vai, Gui. Vai, Gui. Relaxa. Tô chegando aí. Vou chegar aí. Nossa, ele veio muito difícil. Aê! Explodiu. Noide! Booth explodiu. Que raiva! Ajuda, Maze. Ajuda, Maze. Calma, Pedro. Eu tava colocando os itens. Não vai pela água. Não vai pela água. Isso não vem pra cá, tá? Eu sei! Eita! Lá foi o Maze. Ei! Vai, vai, vai. O Maze deu aquele teleporte de leves. Nossa! Foi esnaivado. Cadê? 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 Ai, desci bala! Fica tão ruim! Ai! Erou. Vai, Maze! Vai, Maze! Calma, é só. Tô chegando de novo. Como que tá aí a situação? Ai! Nossa senhora! Oh! Essa doze é o P. Essa doze é o P. Essa doze é o P. Então, o que que é isso aqui? Tem hora que você dá dez tiro. Tem hora que você dá um só. Não! Nossa, mas é de item no arco, gente. Nossa, mas é o que mais gasta que é item. Nunca vi uma guerra com pouco item. Guerra gasto. Ai, meu Deus. Pegar aqui. Ai! Ai, boa. Dá uma granada na cara aí! Isso não é uma granada. É uma... É granada de fumaça, eu sei. Ah, então. Toma! Nossa senhora! Ai, que ódio, velho! Que linda foi essa aqui. Nossa! Ali, olha o Maze. Que linda foi essa. Ah, eu não sei por que eu tô pegando esse negócio horrível aqui. Tá. Oh, Maze, mirando ali. Acertei. Ah, não! Double kill! Vamos, vamos, vamos! Double kill! Nossa, Gui, você vai me carregar bonito. Então, gente, o Zex pode até ser ruim, mas eu... Ai, ai! Você vale por dois, você vale por dois. Eu sou um pouquinho inteira, né? Calma. Pula aqui. Aí, vem. Ó, tem a... Eu esqueci o nome desse negócio, das trincheiras, então ajuda. Sim, sim. Ai, se tiver de uma minha mira, eu ia matar ele, linda. Boa, foi. Ai! Boa, 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 boa! Continua, continua, avança. Eu não tava enxergando o Gui. Nossa! Ai, que pena, né? Ai, que pena, né, meu? Ali, ali, Maze! Corre, corre! Calma! Tô, corro! Tô chegando. Uh! Maze, eu tô chegando! Chega lá, vai! Ai! Que isso? Camão! Ó, o Pedro! Ai, não! Vai lá, Zex, pega, Zex, pega, Zex! Eu já peguei, eu tô correndo, só que eu tô com fome! Boa, 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 boa! O Zex tinha pegado quando você pegou, quando eu tomei, Zex! Você pegou quando eu peguei? É! Não, eu peguei depois, ele morreu, aí eu peguei. Ah, então tá bom. Apareceu no chat. Ah, então pode, então tá bom. Não, Maze, por favor! Não! Cortei! Ai, desculpa! Volta, 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 volta! Volta com os ouro! Peguei! Cadê o ouro? Aí, peguei, peguei! Volta, volta! O Pedro, o Pedro veio me dar tapinha com a mão! Ah, lógico, papo, desespero! Não vale tapinha com a mão, né? Vale, vale, vale. Acho que vale. Vale! Mas vai tirar nada de dano, entendeu? Eu vou atrapalhar. Eita, tudo bom, Maze! Gente, o Maze tá um pouco... Maze, toma cuidado! O Maze tá com a internet boa, gente. Deixa eu voltar aqui! Ai, ai! Não, volta aqui, Pedro! Pedro! Ô, Pedro, me protege que eu tô com os ouro aqui! Tô voltando! Ai, bom saber! Ai, filho da mãe! Onde é que isso aqui? Onde é que isso aqui? Tô não, tô não, tô não! É fake! É fake news! É fake news! Fake news aí! Essa foi boa! Fake news foi boa! Fake news! Ah, mati! Boa! Tô com o meio coração! Não! É você, Maze! Ô, Pedro, eu tava guardando os ouros! Mano, você demora um ano! Os ouros! Nossa senhora! Tava lá guardando os ouros! O Glam morreu faz três séculos já, velho! O Glam morreu quando minha mãe tava nascendo, velho! O Glam morreu quando minha mãe tava nascendo, velho! Aí tá guardando o negócio! Calma! Ô, até agora eu não aceitei um tiro dessa sniper! É muito difícil! Nossa, o Glam é horrível! Ai, desculpa! Não, mas é Scar, né? O nome dessa amarelinha! Onde é essa? Onde é que isso aqui? Não sei! No Fortnite é Scar, não é? Aí! Quê? Nossa, Gui! Oi, Maze! Eu tô precisando de ajuda, Maze! Calma! Cada um por si, o Maze tá nessa! Eu tô só o nome do squad aqui, velho! O material tá acabando! Eita aí, Maze! É, siga o jogo aí, Maze! Ai! Ai! Tô indo, tô indo! Vem, vem, vem! Maze, vem, pegou-se item, Maze! Calma! Bora, bora, bora! Aí! Não, é possível! Aí! Vamo! Cuidado com as minas! É chato, hein? E aí! Eu falo cuidado com as minas e eu mesmo morro! Ai, filho da mãe! Ai, a gente se matou! Não! Odeio o Pedro, mano! Ah, não, que raio! O que é que o Scorpion é um moleque? Pô, gente, deixa a gente levar pra... Mas eu não vi, velho! Que não é meu dia esse mini-game, né? Cadê a corrida da sorte? Cadê a corrida da sorte? Vulgo, e se você quiser assistir esse vídeo, tá? Pode ir lá! Não, não, não! Ganhei! Recomenda demais! Eu não ganhei a lá! Ah, eu tô vendo que a gente só tá... Ah, é, Pedro! Não vamos atacar! Falando com a corrida da sorte, tem alguma pessoa que eu quero que você seja convidado? Ai, é? Você gravou o tirinho aqui de leve? Não, não! Gente, o Maze é ruim, viu? Ele falou que eu era um expert! Mano, não é moral mesmo, quem colocou esse cara no meu time, velho? Ô, Maze! Ô, Maze! Ô, Maze! Ô, Maze! Ô, Maze! Demora! Porque você tá sendo bem pior! Mas eu tô aparecendo pra lutar pelo menos... Ai, o próprio time tá se desfazendo! Farpo, farpo, farpo! Eu vou matar o Maze! Sai! Não! Ele tava na minha atrás! Coxinha! Meu Deus! Ai, 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 ai! Ô, gente! Deixa... Ai, pelo amor de Deus! Ai, ai, ai! Ô, Maze! Eu tô aqui, Pedro! Por que o Maze tá correndo? Cuidado! Não! Não, 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 não! Cadê? Tô chegando! Toma! Vai lá, pega! Tá no lago, tá no lago, tá no lago! Tô indo! O ouro tá no lago? Tá, 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 tá! Corri, 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 corri! Ah, acho que o Pedro pegou! É, pegou, pegou! Eu só acho? Ó, você fica quieto aí, ó! Toma a bala pra ficar quietinho! Ai, gente! Que raiva! Tá difícil! Que raiva é eu que digo! Meu Deus, você é o meu tipo, tá parecendo que tá na Suécia? Isso que é bom! Volta aqui! Pedro! Eu tô indo atacar eles! Você não tá fazendo nada, então... Já foi! Já leva esse tirão aí de longe, de sniper do Gui! Ô, não cura a vida não, galera? Que não! Não cura nada de vida! Você quer curar a vida? Você tá na guerra e quer curar a vida? É, você vai tiro... Ai, ai! Cuidado, Maze! Ai, ai! Ai! Toma na cabeça, toma! Jogou muito, jogou muito! Boa, boa, boa! Calma, Pedro! Tô indo, peraí! Joga muito, joga muito! Gente, o Zex, você estava desfazendo do meu amigo Zex! Não! Não! Ah, tá vendo, Gui? Não é pra falar! Granita, por aqui! Tudo da mãe! Matou! Ô, gente, tá acabando os itens, a gente tá levando tudo pra lá, ou Zex? Glória! Não, agora a gente vai conseguir! Vamos lá! Ó, vamos fazer assim, ó! Já que você é melhor do que eu, eu vou correndo... É, e você... Ai, você não pode contar a tática, assim, assim, Guilherme... A cara vai virar o suicida... É, a gente pode contar as táticas, eles estão tão ruins que a gente vai conseguir do mesmo jeito! É isso! Para de... Não pode cantar Glória antes da hora! Glória antes da hora? É, pode contar a vitória aí, Guilherme, que é o Zex! Eu vou dar uma de... Cadê esse sem noção? Pera aí! Ai, meu Deus, tem um Maze aqui! Falando do Maze! Tomou, já vamos despedir, né? Não, sai! É só finalizar, é só finalizar, é só finalizar! Matei! Ah, não! Eu acho que eu te acertei, o Zex! Sem querer eu te acertei! O Pedro tá de lá! Ah, meu próprio time, olha que legal! Aqui, recarregando... Não, você não vai me acertar, Pedro! Você não vai me acertar! Ah, ele acertou, foi eu! Eu vou andar em zigue-zague! Ah! Toma! Ah, toma! Nossa, chat-gan na cabeça! Boa, boa, boa! Eu vou continuar aqui! Jogou o filme! Mano, até agora eu não vi o Maze, velho! Nem eu, nem eu! Morreu em explosão! Ele morreu em explosão! Ah, sacanagem! Maze! Maze! Ah, e o Fortnite tá representado! Não tem nada aí, gente, aqui! Você... Ah! Eu atirei primeiro! Toma! O Guilherme tá do outro lado! Vai, Guilherme! Tem que pegar as balas, eu vou... Você demora um ano, velho! Ai, peraí, eu tô indo com você! Cadê você? Você pegou? Ai, não tava carregando! Ai! Ô, Maze, me ajuda! Calma, Pedro, eu vou te ajudar! Ah, você já morreu! Eu tô amando isso! Ai, não tem bala! Ai! Não! Você teve o couro? Ai! Ô, Pedro, vamos atacar agora, né? Porque a gente não ataca... Vamos, vamos, vamos! Tem nada de atacar! Ah, vai atacar! Toma aí, ó! O ataque aí, ó! Toma aí! Matou alguém? Não! Ah, eu fiquei na água! Vamos ver... Ah, não... O problema é que a vida não regenera! Nossa senhora! Nossa, que raiva! Glass, pra minha lista! Uh! Gente, eu não tô adorando esses jogos aqui, gente! Eu tô adiando ele chamar coisa de... Olha o Pedro dispensando aqui daquele jeito! Tô mesmo! Fala em vídeo mesmo! Não, não, não... De novo! Nossa, o Gui vai carregando isso! Ô, eles só tão usando a nossa ponte, véi! É lógico, fizeram pra nós, mas aproveita, né não? É, isso mesmo! Eu só queria falar que se tivesse frag... Se tivesse frag, o Gui ia estar 32 barra 10 e eu ia estar 2 barra 10. Morri! Vai, 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 vai! Ai, fui da mãe! Ai! Toma! Na cara! Ah! É o Maze! Ô, gente... Não segue, não segue! Ô, gente, tá ficando sem item já, pelo amor de Deus! Ai! Nossa, o cara chegou bem perto de... Nossa! Maze, eu não... Pé do morro! Não, não! Pé em perro! Eu não... Pé em perro! Meu Deus, os itens estão acabando aqui! É, eu vou pegar lá no lago agora, mano! É, eu também! A gente vai ter que começar a reciclar os itens aqui, porque tá? Tá fazendo isso, gente! Não dá pra pegar mais... Eu não peguei um ouro! Ô, gente, só pra vocês terem ideia, eu tô usando a armadura de vocês, ó! É, mano, tá ficando feia a situação aqui! Tá tenso! Oi! Tá de sacanagem, né? Ai, e o que foi? Sem bala! Pedro, tá atrás! Pedro, tá atrás! Eu tô passando direto! Eles não tão me vendo! Nossa senhora! Não! Não tem isso! Ô, Pedro, você entrou na minha frente e eu ia matar alguém! Menino, pelo amor de Deus! Ai, gente! Olha o Zex ali do lado! Vai, Zex! Ai, aqui tem uma arma! Que isso? Nossa senhora! Vai, 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 vai! É que no lugar do ouro tem uma arma! Pegou... Ah, é, então, gente, o que aconteceu com o ouro? Alguém me explica aí! Não fui eu que coloquei! Ah, essa arma vale como ouro, então! Não, gente, não, não, não! Pega, pega, vai, vai! Pega o ouro aqui e dá uma ocorra, gente! Ô, ele tá atrás de mim! Ô, gente, vocês tão roubando, tá? Peguei, 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 peguei! Ah, eu tô com fome! Me ajuda! Me ajuda! Ah! Morri! Relaxa! O ouro deve estar em algum lugar! Sai! Meu Deus! Ferrou, ferrou, ferrou! Ih, tá aqui! Nossa, eu jurava que eu vi alguém aqui! Tô chegando de novo! Ai, 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 ai! Ai, ai! Agora, pela honra de meu clã, eu vou conseguir! Eu tô sem arma! Vocês vão pôr o ouro lá naquele outro baú? Tem dois ouro! Não, tá no dois! Aí, vai lá! Nossa, aqui tem muitos itens! Ah, não! Filho da mãe! Toma! Já roubei tudo seus itens aqui também! Pô, gente, tá escasso item! Tá na hora da gente atacar! Olha os meios! Ah! Eu tô sem bala, eu tenho que carregar esse baú! Toma! 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 Toma o meu kill! Vai, pega, pega o ouro, pega o ouro, pega o ouro, que eu te defendo! Vem, 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 vem! Gente do céu, tô adorando! Deve ganhar isso aqui! Meu Deus! Tô correndo! Não! Eu tô meio triste! A gente não consegue pegar! Tenta chegar mais perto comigo! Tá, relaxa, vamos junto! Aí você vai de 12! A gente não tá atacando, Baze! É! É, porque a gente tá atacando demais pra vocês atacarem nós! Concordo! Ah, não, Baze! Só tá guardando os itens, velho! A melhor defesa é o ataque! Essa é a frase do nosso time! Meu Deus! Vou dar teu Glodonfall! Ah, Baze! Tudo culpa do Baze! Ah, culpa meu! Eu morri lá na China, Baze! E aí, Pedrão! É isso! Nossa Senhora! Você pegou o ouro? Você pegou o ouro? Peguei, peguei! Vem, vem, vem! Corre! Me defende, me defende! Me defende! Me defende! Não, me defende! Não, me defende! Ah, não, vai! Eu vou ficar aqui! Eu vou ficar aqui atrás de você! Aí você vai tirar e vai pegar em mim! Relaxa! O Maze tá indo pra nossa ilha! Ele é trouxa! A gente vai levar já um primeiro! Eu vou impedir o Maze! Ah, o Pedro! Você iria me matar! Aí, me matou! Eu vou impedir o Maze! Vai, vai, vai! Impede o Maze! Vai, Maze! Maze! Mata o Gui! Aqui não tem arma pra me defender! Relaxa, relaxa! O Maze não é pega! Aqui eu vou na mão com você, Maze! Ah, não! Nossa! Explodiu! Boom! Explodiu! É daquele jeito que a gente vai colocar o nosso primeiro! Ai, ai! Colocou? Coloquei, coloquei! Ai! Coloquei não! Sai! Meu Deus! Oi! Coloquei, 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 coloquei! O Pedro vai pegar no soro? Não! Ai! Ele tava... Oh, spawn kill, viu, Pedro? Não é spawn kill, não! Meu pai, meu pai, cuidado! Meu Deus! Tá sem bala! Ai, Pedro, pegou o minério! Pegou o minério! Meu Deus! Maze! Meu Deus, Pedro! Calma! Não vai morrer! Pega o Pedro, pega o Pedro! Maze, eu vou morrer! Onde é que você tá, Pedro? Eu vou morrer! Morto, tô morto, tô morto! Tô morto! Cadê o nosso... Caraca, o Maze não aparece, velho! Obrigado pelo ferrinho, de volta! Alô! Ah, Maze, o meu... O ferro tava ali... Me ajuda! Eu tô com outro ouro! Vai, Maze! Por favor, me dá cover! Dando, 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 vai, vai! Eu tô sem... Eu tô com fome, vem cá pegar o ouro! Maze! Mata ele, por favor! Ah, ele tá me atirando, ele tá me atirando! Vem cá pegar o ouro, vem cá pegar o ouro! Aqui! Eu vou dropar o ouro aqui! Ah, tá dropado na água, vai lá! Maze, aparece, Maze! Não pega mais ele! Pegou? Não, não peguei, não! Vai lá, tá na água! Ele tá pegando! Maze, 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 Maze! Calma! Eu vou lá pegar, eu vou lá pegar! Eu tô sem nada! Peguei, peguei! Boa, boa, boa! Corre, vai! Vai, 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 vai! Tan, 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 tan! Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... Quem criticou o Free Fire? Acabada do poder aqui, Steve, do Fire! É, não, 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 não! É, isso aqui... É, isso aqui quer fazer a honra? Quer fazer a honra? Vai, vai, me dá, manda, manda, manda. Aqui, ó! Toma! Ó, 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 ó Enquanto o Pedro tava na nossa ilha, eu fui lá na deles e peguei o ouro E gente, não, a gente sinto muito Espera aí, espera só um pouquinho, tá? Não acredito Um minutinho, tá? Ah, eu acredito, que o mês, meu Deus do céu, sumia Mano, tava todo mundo atacando o mês, tava onde? Gente, vocês estão... O mês falou que era melhor, mas era o pior Se deu de bom e morreu Quem desmereceu? Desmereceu, tá vendo? Os humilhados eram exaltados, entendeu? Gente, mas olha só Se vocês gostaram desse episódio de... De... Então Se vocês gostaram desse episódio de Campo Mirado Se deixou o seu like, é muito importante pra trazer mais pra vocês Tá bom, gente? Mas é isso Eu vou te dar um beijo, tchau Tchau Tchau